Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui o professor Juan Fernandes com mais um vídeo de geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre o meio ambiente, mas aí também vamos focar nesse vídeo a relação entre meio ambiente e aspectos econômicos, produção do espaço. Bom, nesse contexto aqui de vídeo, a gente já está falando sobre a sociedade industrializada, sobre o padrão industrial de produção do espaço. Mas é importante a gente saber que a relação do ser humano com o espaço, das comunidades com o espaço geográfico, elas se dão bem anteriores a isso. A gente tem, a partir da Revolução Neolítica, por exemplo, onde o homem vai começar a se fixar nos espaços geográficos, ele vai começar a mudar a sua perspectiva de produção do espaço, ele vai deixar de lado o nomadismo e vai começar a se fixar. A gente sabe disso, mas o foco aqui é o debate a respeito desses impactos ambientais a partir do processo de Revolução Industrial. Bem, no contexto de Revolução Industrial, a gente pode falar já da Primeira Revolução Industrial, da segunda metade do século XVIII, a gente tem uma mudança de perspectiva do ser humano com relação ao meio ambiente. E essa mudança de perspectiva é que o ser humano vai começar a enxergar o meio ambiente como uma fonte de recurso, uma fonte de obtenção de riqueza para a extração de matéria-prima, para a produção na indústria. E, a partir disso, dessa Revolução Industrial, a gente vai ter outros desdobramentos produtivos, ampliação do consumo de produtos, ampliação de mudança do espaço geográfico, com ferrovias, posteriormente, com rodovias na Segunda Revolução Industrial, como o caso brasileiro, por exemplo, já no século XX. Tudo isso vai impactar diretamente o meio ambiente e a nossa relação e a relação da sociedade com a natureza. Então, a gente pode afirmar que as transformações do espaço, elas vão se intensificar, as mudanças de paisagem natural para a paisagem humanizada, elas vão se intensificar com as revoluções industriais. A gente tem uma expansão global capitalista com o modelo urbano-industrial. Isso quer dizer que o modelo urbano-industrial desenvolvido na Europa, o intenso uso do espaço geográfico, ele vai se refletir nas áreas de periferia do capitalismo. Por quê? A gente vai ter uma relação colonial ali e essa relação colonial vai provocar um desgaste, uma degradação do meio ambiente dessas colônias. Então, por exemplo, quando a gente pega produção de algodão, quando a gente pega o ciclo da borracha na região norte do Brasil, quando a gente pega o processo de industrialização tardio nos países latino-americanos, como o caso brasileiro, tudo isso vai impactar o meio ambiente, mas dentro de uma perspectiva que foi construída no modelo urbano-industrial bem consolidado na Europa. Beleza? Então, quando a gente tem a expansão desse modelo pelo mundo, a gente vai ter uma intensificação desses desgastes que já vinham acontecendo numa perspectiva de exploração de uma relação metrópole-colônia. A partir da independência dos países, da tentativa de desenvolvimento econômico desses países, uma tentativa de industrialização, esse modelo vai começar a se inserir na periferia do capitalismo e a gente vai ter esses impactos se intensificando nas diversas regiões do planeta. A gente tem também uma relação de consumo e recursos naturais, o que é muito importante, com a Revolução Industrial e a busca por mercados consumidores e com o advento das informações. A gente vai ter ali bem consolidado uma sociedade de consumo onde o ser humano muda de perspectiva, a ideia dele não é mais basicamente o ser, mas sim o ter. Então, quanto mais bens o ser humano tem, mais ele representa, maior a representatividade dele para a sociedade. Então, essa lógica contínua do consumo vai fazer com que cada vez mais a indústria, os meios de produção, extraiam recursos naturais. Isso causa muito dano para o meio ambiente. Esse dano, ele também impacta, a gente consegue perceber esse dano na relação de consumo e produção de lixo. Nunca se produziu tanto lixo como nos últimos anos. A gente tem países do continente africano, por exemplo, que eles importam lixos eletrônicos. Então, a gente tem ilhas que são tomadas por lixo. A gente consegue ver quem mora em áreas litorâneas, consegue ver que em determinadas condições climáticas, o oceano empurra uma grande quantidade de lixo para as faixas de areia. Então, essa relação de consumo-lixo, ela cresce muito ao longo do século XX. A gente já tem uma expansão de consumo ali, à medida em que os países vão se inserindo dentro desse processo de revolução industrial. Se, no primeiro momento, a gente tem a Inglaterra ali, na primeira revolução industrial, na segunda metade do século XVIII, na segunda revolução industrial, da primeira para a segunda, a gente já tem mais países se industrializando. Na segunda revolução industrial, um volume muito maior de produtores, de manufaturas. Então, os recursos naturais, eles já são altamente explorados. A relação de consumo, ela vai começando a se ampliar. As capacidades produtivas, elas aumentam, o que também aumenta a poluição atmosférica, por conta de gases lançados na atmosfera. Então, a gente tem uma série de impactos no meio ambiente, a partir das revoluções industriais. Bom, a gente também tem, a partir da industrialização de determinados países, o que a gente chama de modelo urbano-industrial, que é a cidade inserida nesse padrão industrializado. Essa cidade, essa urbanização, vai provocar uma retirada de vegetação original, tem alteração do ciclo hidrológico. Então, como a gente vai, como vocês vão ver em outros vídeos, quando a gente fala de impactos ambientais, a gente vai ter períodos de estiagem muito intensos, ou períodos muito intensos também de precipitação. Então, a gente tem um aumento de amplitude térmica, a gente consegue perceber períodos, onde a sensação térmica é extremamente elevada, em períodos onde essa sensação térmica, essa temperatura média diária, ela vai reduzir muito. Então, a gente percebe um desequilíbrio no clima, nos microclimas também dos locais. A gente tem compactação e contaminação do solo, por conta da presença de lixo, por conta da presença de edificações. A gente tem intensificação dos processos erosivos, como a retirada de cobertura vegetal, para a ocupação de edificações, o que vai causar assoreamento dos rios, diminuição do volume desses rios, do volume desses rios, da capacidade desses rios de comportar água, o que vai provocar uma série de inundações, causando danos a esses espaços urbanos. A gente também tem poluição das águas, poluição da atmosfera. A gente também tem que entender que essa produção industrial vai demandar uma maior produtividade do campo, essa maior produtividade do campo vai intensificar os desmatamentos para áreas de agricultura, vai intensificar o uso de agrotóxicos, de defensivos agrícolas. Isso tudo vai causar impactos também no ambiente rural. Então, esse modelo urbano industrial vai acabar gerando uma cadeia de impactos no meio ambiente, no que diz respeito a essas relações do homem com a natureza. Perfeito, galera? Então, não esqueçam disso. As transformações do espaço geográfico, elas são anteriores à industrialização. Mas é a industrialização que vai intensificar o processo de alteração das paisagens naturais para as paisagens humanizadas e também da retirada e da utilização de recursos naturais. E é importante a gente falar que a velocidade que o ser humano extrai recursos da natureza é muito mais veloz que a capacidade da natureza de repor esses recursos. Mesmo que seja um recurso que tem uma reposição mais contínua da natureza, o tempo da natureza é muito mais lento do que o tempo da retirada desses recursos pelo homem. Perfeito, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.